Hoje eu acordei com vontade de comer água Macharada pra gente ir pra baquejada Comendo água, comendo água Pra sair sexta, em segunda, não fiz nada pra em casa Só comendo água, comendo água Raridão escancarado, tocando som pra moçada Que come água, que come água Quando eu saio de casa, só saio preparado Paredão afinado, pra poder de uso Um whisky, Red Bull, e cerveja gelada Eu carrego as caixas, porque perdoe só do bom E a macharada não vai pagar preço É a vida do mundo dentro da caminhonete De 100% o pagamento Mesmo uma percada, eu carrego todo mundo Hoje eu acordei com vontade de comer água Comendo água, comendo água Paredão escancarado, tocando som pra moçada Comendo água, comendo água Pra sair sexta, em segunda, não fiz nada pra em casa Só comendo água, comendo água Paredão escancarado, tocando som pra moçada Que come água, que come água Eita chão, danada 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 Quando eu saio de casa, só saio preparado Paredão afinado, pra poder de uso Uísque e Red Bull E cerveja gelada Eu carrego as cachorro porque bebo só do bom E a macharada não vai pagar Preto, leve todo mundo dentro da caminhonete E cem por cento vagabundo Mesmo na apertada eu carrego todo mundo Hoje acordei com uma canina e derrumei água De rumei água, de rumei água O paredão escancarado tocando o som da moçada Tomei no água, tomei no ar Os raios testemunhos e não fiz nada em casa Fui comendo água, comendo água O paredão escancarado tocando o som da moçada Tomei água, tomei água Eita, chum do nada Puxa o bolo e arras O paredão escancarado tocando o som da moçada